Olha amigos, vou dizer um negócio pra você, viu? Tem gente se criando na crise. Rapaz, você dizer que o time não tá jogando nada, ok, tá falando a coisa certa, a verdade. Você criticar a diretoria porque não fez contratações que não estão dando à equipe uma condição técnica melhor, ok, isso tá certo. Contra fatos, não tem o que argumentar. Agora, tem gente que parece que em alguns momentos não tem o que dizer e aí começa a criticar tudo. E não é por aí, velho. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque acabei de ver, desculpe, tenho o que falar. Acabei de ver um vídeo de uma pessoa e o cara estava dizendo que todo jogo tá no Barradão, que o gramado do Barradão é uma porcaria. Eu digo que isso é mentira. O gramado do Barradão não é uma porcaria. Eu vou provar agora, tem imagens aqui que eu filmei no jogo contra o Botafogo. Tem uma semana que essa filmagem foi feita. Gramado impecável. Agora, o cidadão fica lá em cima, lá na arquibancada, lá na, sabe? E não pisa o pé no gramado e fica criticando, velho. Pô, tem coisas que me irritam, me chateiam. Fale o que tem que ser falado. Agora, inventar coisa. Pelo amor de Deus, pô. Agora, se você analisar. Eu estou falando do gramado de jogo. Quatro linhas. Impecável. Posso garantir que você tá impecável. Você vai ver agora. Não é argumento blá, 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 meu não. Vou te mostrar agora a imagem. Agora, se você analisar ali na frente do vestiário. Ok, a grama nova acabou de ser plantada. A grama tem que estar verdinha, é? Tem alguns pontos ainda que não tem grama. Aí sim. Mas aonde os jogadores atuam, onde tem o campo de jogo, está impecável. Posso garantir a vocês. É muito blá, 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 meu irmão. É muita gente querendo, ó, crescer num momento ruim. Ou isso chateia, meu irmão. Veja aí o vídeo aí que você vai ver. Se puder também, clica no joinha e se inscreva no Resenha do Léo. Desculpe, mas tem horas que você não aguenta, meu irmão. Tem horas que a gente não aguenta. Quando chove, é outra situação. Porque tá tendo um problema de escoamento da água da arquibancada. E essa água tá vindo pra dentro do campo. E quando chove, se chover muito forte, em alguns determinados pontos do campo, alaga um pouco. Mas o estado do gramado é impecável. Veja agora com seus próprios olhos. Não é blá, 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 meu, não. Eu não fico lá em cima, em cabine de transmissão, não. Eu vou pro campo. Vamos chuva lá embaixo. Agora, a pessoa quer ficar dizendo que tá uma merda olhando lá de cima, me faça uma garapa, viu? Olha aí, amigos. Prometi que ia fazer a filmagem aqui, ó. Aqui é o campo de jogo, as quatro linhas. Vamos ver como é que tá o gramado. Olha aí. Olha o tapete da criança. Olha o tapete aí, ó. Tá ruim esse gramado? Quem vai dizer que tá ruim? Fala aí. Gramado do Barradão mais top do Brasil, rapaz. Olha pra isso. Gramado em perfeitas condições. E detalhe, viu? A grama não está alta hoje não, hein? As linhas, as marcações, no momento que o Vitória entre campo ali pro seu aquecimento. Vitória no campo de jogo pra aquecimento, hein? Olha a qualidade desse gramado, velho. Olha aí. Olha aí. O gramado esse é ruim. Fala pra mim. Isso aqui é um tapete, amigos. Tapete. Pra quem tinha dúvida, né? Do gramado do Barradão. Olha aí. Grama toda niveladinha. Perfeitas condições. Por sinal, o gramado do Barradão. Estádio muito bonito, viu, meu amigo? Quem tem casa, tem. Quem não tem, fica criticando quem tem. É isso aí. Grama perfeita do Barradão. Fala aí da grama, vá. Critique essa grama aí. Eu falei que ia filmar. Está aqui, ó. Vitória faz o aquecimento lá do outro lado, ó. Beleza? Um abraço pra todos vocês. E a grama não está alta hoje, não. Vou pisar aqui pra vocês verem. Ó, ó. Ó meu pé aí, ó. Ó meu pé aí, ó. Beleza? Valeu, amigos. Um abraço. Deixa o like e se inscreva no EZ do Leão. Olha aí, amigos. Prometi que ia fazer a filmagem aqui, ó. Aqui é o campo de jogo, ó. As quatro linhas. Vamos ver como é que está o gramado. Olha aí. Olha o tapete da criança. Olha o tapete aí, ó. Está ruim esse gramado? Quem vai dizer que está ruim? Fala aí. Gramado do Barradão mais top do Brasil, rapaz. Olha pra isso. Gramado em perfeitas condições. E detalhe, viu? A grama não está alta hoje não, hein? As linhas, marcações. No momento que o Vitória entre campo ali e para o seu aquecimento. Vitória no campo de jogo para aquecimento, hein? Olha a qualidade desse gramado, velho. Olha aí. Olha aí. Gramado esse é ruim. Fala pra mim. Isso aqui é um tapete, amigos. Tapete. Pra quem tinha dúvida, né? Do gramado do Barradão. Olha aí. Grama toda niveladinha. Perfeitas condições. Por sinal, o gramado do Barradão...